E muita gente me pergunta como que eu ligo o carro e faço a conexão do celular, que é um app né, do celular com o carro É por esse cabo aqui olha, que se compra no mercado livre mesmo tá, cabo K mais Decam E na outra ponta ele é USB, certo, eu comprei um adaptadorzinho de USB para o meu celular, tá, aí eu ligo ele no celular E aí